Foi neste local que tudo se terá passado e é aqui que as autoridades turcas estão agora a investigar depois de muita pressão internacional e de um telefonema entre os dois chefes de Estado. As portas do consulado da Arábia Saudita em Istambul abriram-se a um grupo de investigadores dos dois países. Foi o último local onde o jornalista saudita Jamal Khashoggi esteve antes de desaparecer. A comunidade internacional exige respostas a Riad. Esperamos transparência, esperamos uma clareza total nas investigações que estão a ser feitas pelas autoridades sauditas juntamente e em cooperação completa com as da Turquia. Hoje apoiamos as mensagens no mesmo sentido que chegam de outros parceiros, a começar por Washington. O presidente norte-americano Donald Trump suavizou o discurso depois de ter falado ao telefone com o rei Salman. Antes tinha ameaçado impor sanções à Arábia Saudita. O rei negou de forma firme que tivesse algum conhecimento sobre isto. Provavelmente não tem mesmo. Não sei, não quero entrar na cabeça dele. A mim parece-me obra de assassinos a solto. Quem sabe? Vamos chegar em breve ao fundo da questão, mas o desmentido do rei foi muito firme. Segundo uma informação não confirmada de um jornal turco, Khashoggi, um crítico do regime de Riad, foi assassinado. A tortura e morte teriam mesmo sido registadas pelo Apple Watch do jornalista. A única certeza para já é que Khashoggi foi visto a entrar no consulado no dia 2 deste mês, mas nunca foi visto a sair.